Os meus olhos se enchem de lágrimas Ao lembrar de você Minhas lágrimas molham meu rosto Choram por você Porque chora o meu coração A saudade é tão grande Como dói a solidão A saudade é tão grande Como dói a solidão Eu queria que você soubesse O quanto eu a amo Você nunca iria me deixar assim tão só Nesse mundo de ilusão Assim sem você Até parece que o tempo Não vai mais passar Até parece que você Não vai mais voltar Estou pensando assim Estou pensando assim Olha meu amor Mais uma vez escrevendo essa canção Falando da minha dor O que vai ser de mim Nesta imensa solidão Estou pensando assim Assim sem você Olha meu amor Mais uma vez escrevendo essa canção Falando da minha dor O que vai ser de mim Nesta imensa solidão Aqui deixo meu abraço Meu adeus E até um dia Quem sabe A gente pode se encontrar Adeus meu Adeus Oh moçada Esta vai Para os casais Acionados Carente de amor Estou carente de amor Estou me sentindo tão sozinho A carência me pegou Implorando o teu carinho Estou na sofrência Se eu te ligo Você não atende Se eu envio uma mensagem Você Nem se importa pra ler É o meu desespero Meu desespero Estou na sofrência Estou na carência Já estou pra enlouquecer De tanta saudade sua Se eu te ligo Você não atende Se eu envio uma mensagem Você Nem se importa pra ler É o meu desespero Meu desespero Meu desespero Meu desespero Toda sofrência Toda carência Já estou pra enlouquecer De tanta saudade sua Saudade sua Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah O largado Fez uma cachaça brava Simbora, simbora Coração não bate Ele só apanha Bebendo, chorando, triste e lamentando a falta de você Meu bem, eu te espero, eu ainda te quero, eu desejo você Meu bem, não demora, solidão apavora, não sei mais o que fazer A noite não passa, a saudade me mata, minha vida é beber Meu bem, não demora, solidão apavora, não sei mais o que fazer A noite não passa, a saudade me mata, minha vida é beber Bebê, cair, bebê, cair, a minha vida tá sendo assim Bebê, cair, bebê, cair, vivendo sem ela, vai ser o meu fim Bebendo, chorando, triste e lamentando a falta de você Meu bem, eu te espero, eu ainda te quero, eu desejo você Meu bem, não demora, solidão apavora, não sei mais o que fazer A noite não passa, a saudade me mata, minha vida é beber Meu bem, não demora, solidão apavora, não sei mais o que fazer Bebê, cair, bebê, cair, bebê, cair, a minha vida tá sendo assim Bebê, cair, bebê, cair, vivendo sem ela, vai ser o meu fim Oh, trem, dois, largado, vem do mundo Foi triste o seu adeus Mas eu tive que aceitar Oh, largado, hein, foi triste o seu adeus Porque ela não vai mais voltar Você já é feliz Nos braços de outro alguém Porque você já é feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz também Porque você já é feliz Eu quero ser feliz também Viver humilhado Viver te pedindo Pra você voltar pra mim Mas a sua decisão É só me dizer não Acabou, chegou ao fim Pois a sua decisão É só me dizer não Acabou, chegou ao fim Foi triste o seu adeus Mas eu tive que aceitar Foi triste o seu adeus Porque ela não vai mais voltar Você já é feliz Eu quero ser feliz Nos braços de outro alguém Porque você já é feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz também Porque você já é feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz também Pois a sua decisão Pois a sua decisão É só me dizer não Acabou, chegou ao fim Pois a sua decisão É só me dizer não Acabou, chegou ao fim Não quero entrar na sua vida Nem na sua história Não quero saber Você me magoou Você me magoou Você me judiou Só me fez sofrer Falaram mal de mim E você me traiu E você me traiu E você me enganou Te dei o meu amor Te dei o meu amor Mesmo assim chorando Não se importou Coração que chora Porque ele implora Sente a falta sua Fiquei embriagado Tão triste e largado Jogado na rua Coração que chora Triste e largado No meio da madrugada Chorei, largado Coração que chora Por ti ele implora Sente a falta sua Fiquei embriagado Tão triste e largado Jogado na rua Jogado na rua Jogado na rua Jogado na rua É, meus amigos Ficar sentado no branco De uma praça Esperando Mas ela não vem É assim, ó Dia e horas Sentado na praça Esperando você Te espero a noite inteira E você não vem Eu acho que você já tem Um outro alguém Sentado na praça Eu fico sem graça A te esperar Mas acho que me enganei Me fez de bobo Eu sei De certo você não vem Sentado na praça Eu fico sem graça Eu fico sem graça A te esperar Enganei Me fez de bobo Eu sei De certo você não vem Aô Mas tudo bem Não precisa vir me ver Eu vou te esquecer Vou viver a minha vida Como Deus quiser Aô Mas tudo bem Não precisa vir me ver Eu vou te esquecer Vou viver a minha vida Como Deus quiser Aô, larga! Essa é pra beber Beija lá no copo Simbora, minha gente! Eu passo dias e horas Sentado na praça Esperando você Te espero a noite inteira E você não vem Eu acho que você já tem Um outro alguém Sentado na praça Eu fico sem graça A te esperar Mas acho que me enganei Me fez de bobo Eu sei Você já tem outro alguém Sentado na praça Eu fico sem graça A te esperar Mas acho que me enganei Me fez de bobo Eu sei Você já tem outro alguém Mas tudo bem Não precisa vir me ver Eu vou lhe esquecer Vou viver a minha vida Como Deus quiser Mas tudo bem Não precisa vir me ver Eu vou lhe esquecer Eu vou lhe esquecer Vou viver a minha vida Como Deus quiser Como Deus quiser Como Deus quiser Como Deus quiser E aqui deixo um abração A todos A todas as minhas fãs Você amado Como ano antigo do Brasil Meu amigo DJ Reinaldo Alito Costa Toda a galera do grupo Parada do Sucesso Rádio Parada do Sucesso Sucesso em todo o Brasil Meus amigos me perguntam Por que sou assim Tão apaixonado por alguém Que não gosta de mim Vou procurar alguém Que se faça me fazer feliz Que me dê carinho Que seja o amor sincero Que é tudo que eu sempre quis No mundo tem muitas mulheres sem ninguém Carente de amor Precisando ser feliz Não vou mais chorar Não vou mais ficar Esperando por você voltar No mundo tem muitas mulheres sem ninguém Carente de amor Precisando ter alguém Oh, larga! Zé Vado Romântico do Brasil Contados pra show 77998-8082 Meus amigos me perguntam Por que sou assim Canta comigo Tão apaixonado por alguém Que não gosta de mim Vou procurar alguém Que possa me fazer feliz Que me dê carinho Que seja o amor sincero Que é tudo que eu sempre quis No mundo tem muitas mulheres sem ninguém Carente de amor Precisando ser feliz Não vou mais ficar Esperando por você voltar No mundo tem muitas mulheres sem ninguém Carente de amor Precisando ser feliz Precisando ser feliz Não vou mais ficar Não vou mais ficar Não vou mais chorar Esperando por você voltar No mundo tem muitas mulheres sem ninguém Carente de amor Precisando ter alguém Precisando ser feliz Vendo a lua lá no céu Tão linda e brilhante Olhando pra mim Como se dissesse alguma coisa E assim escrevi Essa linda canção Oh, largado Eita coração apaixonado sou Vou pedir a lua Pra iluminar o meu caminho Pra ver se eu te encontro Se não vivo a minha vida Tão sozinho Só você Só você Que faz a minha vida mais bonita Você é a minha musa preferida Venha me iluminar Quero Eu espero Meu amor Eu quero um dia te encontrar Para sempre ser feliz e te amar E acabar com esta minha solidão Quero Eu espero Eu espero Meu amor Eu quero um dia te encontrar Para sempre ser feliz e te amar E acabar com esta minha solidão E acabar com esta minha solidão E assim fez um pedido exclusivo Eu vou pedir a lua Pra aquela lua que tão linda brilhava Você é a minha vida mais bonita Você é a minha musa preferida Você é a minha musa preferida Venha me iluminar Quero Quero Eu espero Meu amor Eu quero um dia te encontrar Para sempre ser feliz e te amar E acabar com esta minha solidão A minha solidão A minha solidão Eu quero um dia te encontrar Eu jurei, nunca mais me apaixonava Sofri demais, por amar a pessoa errada O coração não entende, foi amar sem perceber Tá vendo aquela mulher, nada sério ela quer E vai me fazer sofrer Eu já sofri, já chorei, por amar demais Preciso desse amor, pra aliviar a minha dor E a saudade é demais Eu já sofri, já chorei, por amar demais Preciso desse amor, pra aliviar a minha dor E a saudade é demais Eu jurei, nunca mais me apaixonava Sofri demais, por amar a pessoa errada Canta comigo assim ó O coração não entende, foi amar sem perceber Tá vendo aquela mulher, nada sério ela quer E vai me fazer sofrer Eu já sofri, já chorei, por amar demais Preciso desse amor, pra aliviar a minha dor E a saudade é demais Eu já sofri, já chorei, por amar demais Meu amigo DJ Renaldo Preciso desse amor, pra aliviar a minha dor E a saudade é demais Saudade é demais Saudade é demais Saudade é demais Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Estão duro no calor No calor de mais um dia Eu penso em você Eu penso em você Eu penso em você Através das palavras Que ficarem em minha mente Só penso em você A solidão que me apavora, estou aqui comigo mesmo Tentando entender, por que perdi você Fico triste e calado, sem saber que desta vez Nosso amor não dá mais Perdi você, perdemos um ao outro E agora só nos resta tentar esquecer Perdi você, perdemos um ao outro E agora só nos resta é dar tempo ao tempo Perdi você, perdemos um ao outro E agora só nos resta tentar esquecer Perdi você, perdemos um ao outro E agora só nos resta é dar tempo ao tempo Perdi você, perdemos um ao outro Perdi você, perdemos um ao outro E agora só nos resta é dar tempo ao tempo Perdi você, perdemos um ao outro E agora só nos resta é dar tempo ao tempo Perdi você, perdemos um ao outro E agora só nos resta é dar tempo ao tempo Tempo ao tempo Tempo ao tempo Aqui vai mais uma canção de Zé Amado O Romântico do Brasil Contatos pra shows 77998-8082 O Romântico do Brasil Violão amigo Que chora comigo Que chora comigo Nas madrugadas Minhas lágrimas que caem em você Que chega a não sofrer A minha dor Nesse vazio Nesse silêncio Mas você Não tem coração A janela Eu vejo as estrelas Que pra ela Eu vou perguntar Onde anda minha princesa Que eu preciso lhe encontrar Oh lua As estrelas Que vão procurar Eu posso até parar de chorar Quando o meu amor voltar Oh lua As estrelas Que vão procurar Eu posso até parar de chorar Quando o meu amor voltar Vejo a lua tão bonita e brilhante Como seus olhos quando olhavam pra mim Meu amor é puro e verdadeiro Mas num instante Mas num instante se afastou de mim Eu vou perguntar Oh lua Oh lua As estrelas Que vão procurar Eu posso até parar de chorar Quando o meu amor voltar 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 Paro nas esquinas em qualquer lugar Vejo na tristeza até no meu olhar Será que ela já até me esqueceu? Será que o nosso amor ainda não morreu? Eu preciso saber aonde está você Eu quero lhe encontrar Será que ela ainda lembrará de mim? Será que ela ainda vai voltar pra mim? Eu preciso lhe encontrar no mesmo lugar Onde eu iria lhe encontrar Mas sei que um dia vou mudar este dilema E esse filme já se vê em outra cena Uma cena de amor Uma cena de amor Uma cena de amor Paro nas esquinas em qualquer lugar Vejo na tristeza até no meu olhar Será que ela ainda já me esqueceu? Será que o nosso amor ainda não morreu? Eu preciso saber aonde está você Eu quero lhe encontrar Será que ela ainda vai voltar pra mim? Será que ela ainda lembrará de mim? Eu preciso lhe encontrar No mesmo lugar Onde eu iria lhe encontrar Mas sei que um dia Esse dilema E outro filme Em outra cena Uma cena de amor Uma cena de amor Vai ser Uma cena de amor 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 Obrigado